Achei um tesouro, tesouro precioso E eu escondi um campo pra tê-lo junto a mim Com alegria vendi tudo que eu tinha Comprei aquele campo pra ter este tesouro Este tesouro só tem quem renuncia O seu eu, este tesouro é o reino de Deus Eu quero te entregar Minha vida, o meu futuro Contigo eu quero caminhar Pois tu és Senhor Pra mim este tesouro Tesouro precioso Tesouro que encontrei O seu valor É ser de tudo que existe aqui Este tesouro é tudo para mim O seu valor É ser de tudo que existe aqui O seu valor É ser de tudo que existe aqui